Opa, gente, tudo bem? Então, estamos aqui em mais uma nova semana, e no vídeo de hoje, sem tanta enrolação, eu vou explicar, afinal de contas, o que é uma avaliação estrutural e o que eu tenho que fazer depois que eu faço essa avaliação, que é, no nosso caso, o nosso laudo estrutural. Então, eu vou dar todo o passo a passo para você entender o que é e o que consta nessas questões. Gosta desse tipo de conteúdo? Não vai marcar. Bobeira, né? Assista a gente até o final e você que não é inscrito, se inscreva aqui, vai. Dá aquele voto de confiança para quê? Aqui você vai aprender muitas questões e o meu intuito é fazer você crescer como profissional. Então, meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil, espero vocês no nosso conteúdo. Vamos lá, gente, explicando para vocês uma avaliação estrutural. Não é só você chegar lá, olhar e falar, legal. Não é isso, não é? Tem que ser um engenheiro civil, especializado em estrutura, ou que tenha conhecimento na área de estrutura. Ele, sim, vai fazer essa avaliação e dizer se aquela patologia que está acontecendo naquela peça estrutural, seja ela o que for, ela tem risco iminente de cair, ou seja, de entrar em colapso, ou não. E, principalmente, fazer a investigação de qual é a origem desse problema. Ele não vai dizer como resolver, porque isso aí é um outro serviço, de laudo de reforço estrutural, no caso. Mas ele vai apontar o problema e vai dizer qual é a origem. Para quê? Para aquele profissional que vier depois dele, olhar aquele laudo e falar, está com um problema aqui, 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 aqui. Por causa desse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Ele vai chegar, vai avaliar e ver qual é a melhor situação para resolver esse reforço. E por isso que nós não podemos dizer qual é o recurso que temos que utilizar, ou qual é a técnica que temos que utilizar. Por quê, Vinícius? Nós estamos sujeitos ao tempo todo ser avaliados por um juiz ou por um advogado. E pode ser que demore algum tempo, ou, como eu digo, algum tempo, alguns anos, para que aquilo seja resolvido. Então, o que pode acontecer? Novas técnicas podem existir futuramente. Ou, normas, as quais você se basearia, não estão mais em vigência. Então, você não pode dizer, no passado, alguma coisa que você não tenha noção se ainda vai valer naquele futuro. Então, para você não se contradizer, você tem que fazer o quê? Investigar as origens. Dizer que aquilo está acontecendo por causa disso ou daquilo. Qual é os esforços que estão sendo solicitados. Você tem que fazer isso. E aonde está acontecendo e o porquê. Basicamente, essas questões. Para que isso, Vinícius? Como eu falei. Ele vai avaliar, vai ver. Essa viga aqui está com esse tipo de fissura, porque ela está com problema, por exemplo, no cortante. Se ela está com problema no cortante, eu sei que aí ele vai me distinchar. Não vou dizer aqui, porque tem coisas que eu posso dizer agora. E você pode só estar vendo daqui a três anos. E aqui fala, ah, mas ele não acredita que em três anos atrás eles faziam dessa forma. E tecnologia surgiu o tempo todo, gente. Esse é o conceito básico do negócio. Agora, vamos para a realidade. O que acontece? Bota aí, mais de 90% dos casos, você vai chegar naquela estrutura e o teu cliente ou a pessoa que estiver solicitando aquele serviço não vai ter o projeto estrutural. Isso é erradíssimo. Porque, o que eu sempre digo, quando você compra um imóvel ou um bem, você, quando paga, atribuído a esse preço, você está pagando pelos projetos, então, na teoria, as construtoras deveriam entregar todos os projetos ao qual se referem aquele imóvel para o primeiro proprietário. E aí, se passando para os próximos, para quando nós chegarmos, ter todos os projetos ali, avaliar, falar, originalmente, aconteceria isso, 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 isso. E ele vai voltar para o escritório dele, fazer os cálculos, ver se houve algum erro de projeto ou não. Se não houve erro de projeto, ele vai lá avaliar a questão que possa ter um erro de vista de construção ou algum erro de execução. Mas, infelizmente, na vida real, que é o incrível mundo da faculdade, é feito daquela forma, como eu falei. Mas, na vida real, isso não acontece. Como não acontece, nós temos que fazer a investigação como um todo. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma pessoa que saiba da manutenção daquela edificação. Pode ser, se for um caso de prédio, um síndico, alguém da parte administrativa, como o zelador. Se for, se for no caso de uma residência, a pessoa que faz as manutenções naquela edificação. Ou a equipe de pedreiros que fez, ou do empreiteiro, para poder estar junto contigo. Para fazer isso, é sempre legal ter. Mas, tem vezes, isso não acontece. Aí está você sozinho. Mas as perguntas você tem que fazer. Para que eu tenho que fazer as perguntas? Porque eu tenho que saber o histórico daquilo. se tem problema com o vizinho, que o vizinho possa estar fazendo algo que aconteceu em uma obra que afetou a minha estrutura. Se eu tive problema de alagamento na região. Se eu tive... E tem N maneiras, N possibilidades. Só que eu vou falar 40 minutos de vídeo aqui. Vocês não vão querer me ver falando 40 minutos sobre possíveis problemas. Então, nós fazemos todas as perguntas possíveis. E depois, partimos para a prática. O que é que é? Eu vou ter, sim, que escorar tudo. Fazer o escoramento completo daquela região para não correr o risco de virar a ruína por causa disso. Eu vou ter que escarificar aquela viga, ou aquele pilar, ou aquela alaje, ou seja lá o que for. Então, tem que a região que está sendo afetada ser, no caso, re-escorada. Lembra que eu já falei sobre isso. E aí, você vai fazer a escarificação. Nada mais é do que você fazer quebras desse concreto para achar a parte das ferragens. Ali, basicamente, você vai ver quais são os estribos, as bitólogas dos estribos, qual é o espaçamento entre estribos, quais e quantos são as ferragens longitudinais. Eu vou falar no caso de pilares e vigas. Se eu estiver falando de lajes, eu já vou quebrar ou embaixo ou em cima, seja qual o lado que está aparecendo na minha fissura, e vou ver até chegar no ponto da minha ferragem. Qual foi a ferragem utilizada e como ela está se repetindo ao longo da minha sessão transversal. Não precisa ser um pedaço grande, não. Pode botar aí uns 50 centímetros é o suficiente para você resolver. Aí, você vai fazer a sua escarificação, tampar esses buracos que você fez, nem que seja com um grout, porque é uma maneira paliativa. Lembra que você quebrou a estrutura original. Você tem que devolver a forma a ela sem quebrar nenhuma ferragem. Por favor, tá? Você vai reconcretar, tampar tudo, deixar lá uma a duas semanas as escolas ou as ligas metálicas, o que for, e vai fazer, voltar para o seu escritório e fazer todas as análises de cálculo para ver se chega a alguma questão de se o cálculo que foi feito originalmente tem as suas cargas que passam ou não nos efeitos. E aí, você vai ter que analisar no local qual é o tipo de efeito que está acontecendo de acordo com a direção das fissuras de cada tipo de elemento estrutural que você estiver falando. E aí, você vai ver que uma conclusão você vai chegar. Então, um exemplo, só estou falando de viga e eu tenho ao longo da sessão próximo do apoio, vamos lá, próximo do apoio, eu tenho algumas fissuras verticais acontecendo ali. se eu tenho fissura vertical em vigas, naturalmente eu sei que viga vertical o esforço é o cortante. Se ela está próxima do meu apoio, ela está em uma região que o meu momento é alto, mas a minha cortante ela é alta também. momento nulo ou no meio. Mas aqui, então quer dizer que é uma região que eu tenho que verificar tanto na questão do cortante quanto na região do momento. Só um exemplo prático que eu estou enviando aqui para vocês. Se eu estou empilado, existem outras situações. E aí, eu vou ter, já que eu cheguei a qual tipo de esforço que não está sendo suficiente, chegar a investigar qual é a origem desse problema. para que? Colocar lá no relatório do laudo estrutural qual é essa origem para que ela seja resolvida no futuro. Feito tudo isso, nós vamos fazer a montagem desse laudo. Como eu falei, você vai constar aqui qual é o problema, quais são os efeitos que envolvem esse problema, qual é a origem desse problema e principalmente o que vai acontecer se você deixar um bom tempo sem resolver aquele problema. Ele corre risco daquilo cair ou não corre? É iminente esse risco? É leve? É considerável? O que acontece? Você tem que dizer essas questões para que a pessoa até mesmo tenha segurança de saber caramba, isso daqui pode acontecer a qualquer momento, é um risco iminente, então tem que resolver o quanto antes. Ah não, é um problema que eu posso resolver daqui a algum tempo, posso me preparar financeiramente para resolver depois. Então, você dar aquela segurança para a pessoa e quando o outro profissional que com certeza vai ser um engenheiro ou um arquiteto, tomara que seja um engenheiro, que vai entender da estrutura, vai ver aquele teu relatório e vai estudar qual é a melhor questão para fazer o seu reforço. E aí você tem o seu laudo finalizado. Gostou desse tipo de conteúdo? Então vamos fazer um negócio legal? Dá um like aqui, vai, para ajudar o nosso canal a crescer e você que não é inscrito, se inscreve. Te garanto que eu vou fazer você crescer como profissional. É um dos meus objetivos principais. fazer isso. Dá aquele voto de confiança? Conto com você. E, para mim saber que você chegou até esse ponto do vídeo, diga aqui nos comentários. Realmente, fazer um laudo estrutural é muito preocupante. Eu vou saber que você chegou até esse ponto. Vejo vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau.